Apesar da dificuldade que tivemos nos nossos equipamentos de transmissão, nós pensamos juntos, refletimos uma série de mensagens que começamos no domingo anterior com o pastor Jair, no livro do profeta Abacuque e domingo passado pensamos no capítulo 2 do profeta Abacuque, uma mensagem sobre os ais do profeta, os ais da justiça de Deus e eu falei isso no domingo passado, no início da pregação, dizendo que se você me perguntar como é que vejo essa pandemia, eu diria para você que tem muitas maneiras de explicá-la, mas uma delas é que é um juízo de Deus, não é o juízo, mas um juízo de Deus. Eu sei que você que está aí do outro lado me ouvindo e me vendo pode dizer, ah pastor não, não concordo e você pode ter uma outra explicação, mas deixa eu contar para você uma historinha para você entender como é que Deus trabalha. Conta-se de uma viúva muito pobre que estava no seu quarto próximo à janela orando e naquele dia ela não tinha o que comer e ela estava pedindo a Deus que lhe desse alimentação, pão para comer e um grupo de garotos passando próximo à janela viram aquela senhora orando e ouviram o pedido dela. Então eles combinaram dizendo assim, olha vamos lá na padaria ali na frente, vamos comprar pão e trazer, botar aqui na janela, quando ela abriu os olhos ela vai ver o pão e vai achar que foi Deus que deu. E então correram lá do outro lado da rua, compraram os pães como tinham planejado, botaram na janela e quando aquela viúva pobre terminou a sua oração, abriu os olhos estava lá a sacola de pães e aí ela disse ó Deus obrigado pelos pães que o Senhor me deu. E naturalmente a molecada lá do outro lado da janela começou a dar gargalhada e rir e zombar daquela pobre viúva. Deus é assim, ele usa até os moleques que querem fazer molecagem com uma pobre viúva para trazer o pão que ela precisa naquele dia. Então é mais ou menos isso que você precisa entender quando nós dizemos que essa praga que a gente passa é um juízo, é porque como Jó nós dizemos assim, o Senhor deu e o Senhor tirou. Embora os amigos de Jó tivessem várias explicações, ele dizia o Senhor tem, o Senhor está atrás dessa situação. E o profeta Abacuque é aquele profeta que questiona Deus, quando ele começa a olhar a vida do seu povo e ele percebe o povo longe de Deus no pecado, ele se inquieta como profeta, então ele diz assim, até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta, conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Abacuque 1, 2 a 4. O profeta se inquieta com isso e ele começa então a questionar o Senhor e depois que ele questiona, que ele pergunta, indaga e não recebe a resposta, ele diz assim, capítulo 2, verso 1, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá. Ele reclama, ele questiona Deus e depois ele diz, Senhor agora eu vou esperar o que o Senhor vai me dizer. E aí quando o Senhor resolve lhe responder e Deus lhe diz que trará o povo caldeu, o povo para castigar o povo de Judá, o profeta fica maluco, ele diz, Senhor como é que pode? O Senhor vai trazer um povo tão mal, tão violento para castigar o teu povo amado. Então Deus acalma o coração do profeta, dizendo que ele trará também juízo sobre os caldeus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, olha, o juízo virá sobre todos, sobre os justos e os injustos, ninguém escapará. E então capítulo 2, que nós refletimos domingo passado, o profeta tem cinco ais nesse capítulo, são cinco ais que ele menciona nestes ais o juízo de Deus. Primeiro deles é contra a cobiça e a ganância, ele diz, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. O segundo ai, é o ai contra a fraude e o roubo, ele diz, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. O terceiro ai do profeta, é o ai contra o menos preso à vida, ele diz, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. O quarto ai, é o ai contra o engano e o enganador. Ai de você, pois que dá ao seu companheiro vinho misturado com droga, ele fica bêbado, tira a roupa e todos veem a sua nudez. E o quinto e último ai, é o ai contra a idolatria. Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acode e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. A verdade, esse último ai era para mostrar ao povo que quando o nosso coração é ocupado por algo que não é o Senhor, por algo que não é Deus, nós então nos pervertemos de todo o jeito. Quando o homem se afasta de Deus e escolhe o seu próprio caminho, ele termina criando deuses para si. Esta nossa sociedade é a sociedade que tem criado os seus próprios deuses esquecidos do Senhor. E o Deus que domina o coração do homem, determinará quem ele de fato será e o que fará da vida. Por isso a recomendação bíblica é buscar ao Senhor. E o salmista já dizia assim, eleva os meus olhos para os montes, geralmente os montes onde estavam as imagens dos ídolos e ele vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o seu corpo? E a resposta dele é, não virá do monte, não virá dos ídolos, ele diz, virá do Senhor, porque o Senhor é o meu socorro, o Senhor que fez o céu e a terra. Abacuque, apesar de não entender as respostas de Deus, ele as aceita reverentemente, ele questiona mas se submete. Ele nos ensina a vivermos acima das crises e das tempestades da vida. Depois de questionar, de dizer que vai aguardar a resposta de Deus e quando Deus lhe dá a resposta, e ele então menciona os seus ais, o profeta termina a sua profecia com uma oração. uma oração de entrega, uma oração de fé, uma oração de confiança no Senhor. Então me acompanhe aí, nesta oração do profeta Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque. Diz assim o texto bíblico, oração do profeta Abacuque, a moda de Sijionote. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do Monte Parã, o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz da sua mão, é como a luz da sua mão que sai em raios brilhantes e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a peste e por detrás dele a praga ardente. Para, mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes perpétuos se abalam, os outeiros eternos se abatem. Assim é o seu andar desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? E contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mal teu furor, visto que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Descoberto de todo está o teu arco. A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Inundação das águas passa. O abismo faz ouvir a sua voz e levanta bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das tuas flechas volantes e ao brilho intenso da tua lança fulgurante. Com indignação marchas pela terra. Com ira trilhas as nações. Tu sais para o socorro do teu povo, para o salvamento dos teus ungidos. Tu desperdaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe de todos os fundamentos. Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me atrapalharem. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, pelo montão de grandes águas. Ouvindo-lhe eu, o meu ventre se comove ao seu ruído. Trenem os meus lábios, entrem podridão os meus ossos, vacilam os meus passos em silêncio. Pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. O que fazer quando a tempestade nos alcança? O que fazer quando as coisas à nossa volta não são compreensíveis? O que fazer quando oramos e a resposta que Deus nos dá não é aquela que a gente esperava? O que fazer? O profeta nos dá aqui algumas lições para tempos de tempestade. O profeta nos ensina a como lidar com os tempos difíceis da vida. O profeta nos ensina a como caminhar quando não temos respostas, quando a luz à nossa frente é somente escuridão. Primeira coisa, ele diz, ouça o Senhor e ouça sobre o Senhor. E é isso que ele vai fazer, ele questiona, mas ele vai dizer assim, eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Diante dos fatos que estavam acontecendo, o profeta parou de queixar-se, parou de questionar e começou a recordar o que ele já sabia que o Senhor havia feito na vida do seu povo. Olha o verso 3. Deus veio de Temã e do monte Parão Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz da sua mão. Saem raios brilhantes e ali está o seu esconderijo. Adiante dele vai a peste e por detrás dele a praga ardente. Para, mede a terra, olhe e sacode as nações. Os montes perpétuos se espalham, os volteiros eternos se abatem. Assim é o seu andar desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Treme as cortinas da terra de Midian. O profeta olha a história do seu povo e ele começa então a recordar todos os feitos do Senhor. A Bíblia, a Palavra de Deus, essa que você tem com certeza na sua casa, ela revela os feitos do Senhor. Diante de minhas dúvidas e queixas, eu recorro a Palavra para ver os feitos do meu Deus. A Palavra de Deus me dá segurança, porque ela me revela o agir de Deus na vida do seu povo. Mas também diante da tempestade, eu olho a minha própria caminhada com Deus. Eu tenho história com Deus. Eu tenho vida com Deus. Se a dúvida me ataca, eu olho a Bíblia para ver o que Deus fez com o seu povo ao longo da história. Mas eu olho a minha própria vida, a minha própria história com Deus, a minha própria caminhada com Deus para ver como Ele agiu na minha vida no passado. E para que a dúvida agora não domine o meu coração. O profeta faz isso nos seus momentos de questionamento. Ele diz, Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Ele olha a obra do Senhor e diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida como foi no passado. E então ele apela para a misericórdia que ele vê nos atos de Deus ao longo da história do Senhor com o seu povo. Ele diz, Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas o profeta não queria só ouvir sobre os feitos do Senhor. Ele queria ouvir o Senhor. Capítulo 2, verso 1. Sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Ele me dirá. Não basta saber sobre o Senhor. Não basta conhecer os feitos do Senhor ao longo da história. É preciso ouvi-Lo. É preciso saber o que Ele nos dirá. O que o Senhor tem dito a você nesses dias? Já passamos de 90 dias de pandemia. 90 dias. Você ouviu o Senhor? Ele falou com você. Você parou os seus feitos e questionamentos para ouvir o Senhor? Você lembra de Cornélio? Lá no Novo Testamento, capítulo de Atos, verso 10. Cornélio era um homem que fazia muitas coisas boas. Sabia muito sobre o Senhor. Tal era a sua vida que todos reconheciam como um homem piedoso e temente a Deus. Atos 10, verso 2. Mas isto não era suficiente. Sua vida mudou quando ele ouviu o Senhor e fez o que o Senhor lhe mandou fazer. Atos 10, 5 e 6. Diz, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobnome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. Homem justo. Ajudava os necessitados. Homem temente a Deus. Sabia muitas coisas sobre o Senhor. Mas agora o Senhor vai falar com ele porque ele precisa ouvir o Senhor e fazer o que o Senhor queria que ele fizesse. Lembra de Paulo, o apóstolo? Todos os seus planos na obra missionária mudaram quando ele ouviu o Senhor. E é exatamente o que tem em Atos 16, verso 9. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que ele rogava. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha planos. Paulo tinha projetos. Ele estava indo no rumo. Mas Deus falou com ele e ele mudou todos os seus projetos e planos. Ao ouvir o Senhor. Mas tudo isso na vida de Paulo foi fruto de uma igreja que também aprendeu a ouvir o Senhor. Atos capítulo 13, verso 2 menciona exatamente o momento que a igreja em Antioquia ouvindo o Senhor, diz o texto enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam disse o Espírito Santo separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aquela igreja era uma igreja que adorava a Deus que sabia dos feitos de Deus mas ela aprendeu a não só olhar os feitos de Deus mas ouvir a Deus e quando ela jejuava aquela igreja jejuava quando falava com o Senhor o Senhor falou com ela e disse que queria os seus líderes Paulo e Saulo Paulo, Barnabé e Saulo ou Barnabé e Paulo para a obra missionária a tempestade se abateu sobre você o medo e o panho que alcançaram a sua vida a sua família você não encontra respostas para várias situações você não sabe o rumo que deve tomar pegue a sua Bíblia veja, leia recorde os feitos de Deus mas depois de fazer isso faça como profeta suba na sua torre de vigia ou entra no teu quarto e fecha a porta e vai para os pés do Senhor e escuta o Senhor escute o Senhor ou faça como Jacó vá para o vale de Jabó que você e o Senhor e passe a noite com Ele jejue, ore, ore fale com o Senhor ouça o Senhor para que você tome as decisões acertadas na sua vida muitos de nós fazemos projetos e planos e depois oramos para Deus assinar embaixo nós não perguntamos se Deus quer aprovar aqueles planos nós não perguntamos se aqueles planos são de Deus quando Paulo agia assim ia no rumo errado mas quando Deus lhe disse esse não é o caminho ele mudou a rota porque ele preferiu ouvir o Senhor do que executar os seus próprios planos o profeta dizia assim me apresentarei e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e depois o Senhor fala com ele quando o Senhor fala ele diz eu ouvi e temi eu ouvi e temi ouvindo o Senhor conheça o Deus que você tem não só ouça conheça Abacuque conheceu Deus a quem ele servia e viu que ele é um Deus que nos acompanha fere as nossas vidas olha o verso 6 para mede a terra olha e sacode as nações os montes perpétuos se espalham e os volteiros eternos se abatem assim é o seu andar desde a eternidade ele conheceu Deus e ele via que aquele Deus a quem ele servia ele nos acompanha diante de toda a nossa vida diante daquele Deus que ele conheceu que tem todo o poder que é justo e santo o profeta treme ouvindo eu o meu ventre se comove ao seu ruído treme os meus lábios entra em podridão os meus ossos vacila os meus passos em silêncio pois aguardarei o dia de angústia que há ou que está por vir sobre o povo ah meu amado irmão meu amado amigo nós conhecemos muito pouco o Deus a quem declaramos que servimos se o conhecêssemos como o profeta o conheceu igualmente nós tremeríamos nos nossos pés nós então seríamos sacudidos como o profeta foi ele diz que o seu ventre se contorcia ele diz que os seus ossos entravam em podridão ele não não conseguia ficar em pé então a única coisa que ele podia fazer era aguardar em silêncio nós não conhecemos o Deus a quem dizemos que servimos se o conhecêssemos de fato nós tremeríamos nas bases e os nossos pés não nos sustentariam quando o profeta Isaías conheceu o Deus a quem ele servia em um dia de tristeza no templo e ele viu a santidade do Deus a quem ele servia ele só pôde jogar-se no chão e dizer ai de mim porque estou perdido sou um homem de lábios impuros ai de mim quando Saulo conheceu o Deus a quem ele perseguia perseguindo a igreja toda a sua arrogância todo o seu poder todo o seu conhecimento tornaram-se pó caminho de Damasco Atos capítulo 9 versículo 5 quando aquele Saulo arrogante e achando-se dono de toda sabedoria ouve a voz do Senhor a indagação dele é quem és Senhor e o Senhor lhe respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues e o tão temido Paulo e o tão arrogante Paulo fariseu de fariseu joga-se no chão e por três dias fica cego aquele homem que se achava tão imponente e importante é levado para a cidade conduzido pela mão pelos seus companheiros de viagem porque cego nem conseguia mais enxergar o caminho nós precisamos conhecer mais o Deus que temos este foi o apelo do profeta Oséias conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor Oséias capítulo 6 versículo 3 todo questionamento de Abacuque cessou quando ele conheceu o Deus a quem servia toda a nossa arrogância questionamentos medos cessam quando nós conhecemos o Deus a quem servimos nossa saída será a mesma de Abacuque o meu ventre se comove tremem os meus lábios entram em podridão os meus ossos vacilam os meus pés em silêncio aguardarei ou será como a resposta de Isaías ai de mim ou como a resposta de Paulo quem és Senhor você é o que é porque não conhece o Senhor suficientemente você age como age porque não conhece o Senhor intimamente você decide como decide porque não conhece a justiça do Deus a quem você diz que serve somos o que somos fazemos o que fazemos porque não conhecemos mais do Deus a quem servimos por isso fica o apelo do profeta Zéias conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor ao conhecer o Deus a quem servia o profeta se rende colocando nele a sua fé a sua esperança a sua confiança mesmo que nada entendesse mesmo que não tivesse as respostas que queria ter mesmo que Deus lhe respondesse da maneira que ele não imaginava a sua fé e esperança estavam no Senhor verso 17 ainda que a figueira não floresce nem haja fruto nas vides ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força e ele me fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos olha a figura que o profeta usa a figueira a videira a oliveira os currais retrato daquilo que era sumamente importante para o sustento da vida para a alimentação do seu povo e o profeta vai dizer que ainda que tudo isso faltasse ainda que a fome fosse extrema ainda que não houvesse o que comer ele põe a sua fé no Senhor ele diz que continuaria a alegrar-se no Senhor ainda que lhe faltasse tudo ainda que não tivesse o que comer ele exultaria no Deus da sua salvação eu não tenho explicação para tudo e nem quero ter eu não tenho tudo e nem quero ter mas eu tenho aprendido com o profeta abacuque a colocar a minha confiança a minha fé a minha esperança no Senhor eu tenho aprendido a exaltar o meu Deus mesmo quando tudo parece difícil e sem explicação por que? porque ele é a nossa força a força que eu preciso não está no alimento a força que eu preciso não está nas coisas que eu venha ter a força que eu preciso está no Senhor e é isso que diz o profeta porque Deus é a minha força ele o Senhor me susterá o profeta diz ele me fará andar em lugares altos ele manterá os meus pés firmes ele manterá os meus ossos sustentando o meu corpo ele não me deixará cair para o profeta a comida física não era determinante na sua vida como disse o Senhor Jesus nem só de pão viverá o homem então pergunte-se o que é determinante para você o que não pode de fato faltar na sua vida para Abacuque o que era determinante o que não podia ficar fora era o Senhor o Senhor era tudo o que Abacuque precisava na sua vida qual é o seu maior bem qual é o seu maior bem é o carro é a conta bancária é a empresa qual é o seu maior bem se alguém lhe indagar qual é o seu maior bem você vai puxar a declaração de imposto de renda para ver qual é o maior bem que tem para Abacuque o bem não estava em coisas o maior bem da sua vida era aquele que dava razão a sua existência o Senhor por isso ele vai dizer assim ainda que que belo texto o profeta faz nessa declaração de fé no momento de crise de desespero aí o profeta mostra a sua confiança ele diz olha pode faltar o fruto pode faltar o vinho a passa o azeite pode faltar o trigo pode faltar a carne pode faltar o leite falte tudo mas não me falte o Senhor não me falte o Senhor eu me alegrarei diz o profeta eu exultarei o Senhor é a minha força ele fará os meus pés como da corça ele me fará andar sobre os lugares altos eu não sei o que você passa mas eu sei que muitos muitos que me ouvem agora passam momentos terríveis delicados muitos não estão sabendo como lidar com toda essa situação e quanto mais ela demora parece que pior fica eu não sei o que vai no seu coração mas eu queria só dizer a você que com o profeta você pode aprender a lidar com os momentos difíceis como ouvindo do Senhor e ouvindo o Senhor conhecendo o Deus a quem você diz que serve e crê mesmo que você não seja evangélico mas você diz que crê em Deus então conheça esse Deus depositando a sua esperança faça do Senhor o tesouro faça do Senhor a razão da sua existência conta-se de um rei preso por um rei inimigo e aquele seu inimigo que o prendeu virou-se para ele para dizer assim eu estou com o seu filho e a sua esposa vamos negociar se eu poupar a vida do seu filho que você me dá e aquele rei respondeu a metade do meu rei e se eu poupar a vida da sua esposa ele disse eu lhe dou a outra desculpem e se eu poupar a sua vida ele disse eu lhe dou a outra metade do meu rei e se eu poupar a sua esposa ele disse eu lhe dou a minha vida às vezes contamos isso para mostrar o amor de um homem por uma mulher mas eu fico me perguntando e se alguém dissesse que você teria que ficar sem o Senhor o que você daria? o rei pela esposa diz eu dou a minha vida por ele ele diz metade do meu reino pelo filho a outra metade mas amava tanto a esposa que preferia morrer ao vê-la morta e quando se trata de Deus se de repente alguém dissesse que você tinha que abrir mão de Deus para poupar a sua vida o que você faria? no salmo 116 verso 12 o salmista indaga assim que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito ele olha tudo que o Senhor tem feito para ele e ele diz o que eu posso dar a Deus ao Senhor por isso e ele responde verso 13 do salmo 116 tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor verso 14 pagarei os meus votos ao Senhor mas no verso 15 ele vai dizer algo muito mais profundo ele vai dizer assim darei a minha vida as palavras dele são escritas num texto que nós recitamos tantas vezes preciosa é a vista do Senhor morte dos seus santos para o salmista perder a vida pelo Senhor era algo precioso ele não estava preocupado com isso porque o Senhor era mais importante para ele esta foi a mesma visão do apóstolo Paulo que ele dizia que por Cristo já tinha feito de tudo refugio porque o Senhor era mais importante para ele e você? o que que você tem dado ao Senhor? o que você dará ao Senhor depois dessa pandemia? como é que você vai tratar o Senhor? há um hino que nós cantamos muito no passado e há uma indagação de Jesus a nós o Senhor perguntando a cada um de nós dizendo que Ele se deu por nós e nós o que temos feito por Ele? morri, morri na cruz por ti e tu? o que fazes por mim? o que que você tem feito? o que que você tem dado ao Senhor? vai esperar a pandemia passar? ou vai começar agora? porque eu já vi muita gente num leito de hospital enxergando a morte pedindo socorro ao Senhor e dizendo se o Senhor me curar a minha vida será do Senhor e eu já vi em N histórias que o Senhor cura e nos primeiros dias a pessoa busca a Deus nos primeiros dias vai para a igreja nos primeiros dias louva a Deus mas quando passa um mês, dois meses e que vê que não vai mais morrer some 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 esquece o Senhor sabe quando vai lembrar dele de novo? quando a morte bater a porta é assim que você tem tratado o Senhor? lembrado dele só na hora da crise da angústia ou a sua vida é dele mesmo? dê sua vida ao Senhor faça como profeta declare a sua fé a Ele ainda que falte tudo falte o gado falte o fio ainda que eu louvarei ao Senhor exultarei no Deus da minha salvação entregue sua vida ao Senhor se você quer fazer isso entre em contato conosco você pode botar isso nos comentários do Facebook ou do Youtube ou você pode ir a nossa página pipteresina.com.br lá tem o nosso telefone tem o nosso e-mail você pode entrar em contato conosco porque nós queremos ajudar você nessa caminhada porque essa caminhada não é fácil mas com o Senhor ela é possível e com o Senhor mesmo os ossos mais fracos se tornarão resistentes mesmo os pés vacilantes o Senhor fará subir sobre os montes ou o Senhor que o Senhor até o Senhor é possível viaja o Senhor e o Senhor se tornou mais fracos e LO com o Senhor e o Senhor até o Senhor e o Senhor anona se torou curto e o Senhor e o Senhor